Calma Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando se mete a minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser gostoso Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro ponto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser na vida inteira vai ser amor ainda Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque senhora, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem Vou não chorar Pois é Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela depois derrata até onde andei Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Foi isso que rolou Ela pediu Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar A história é mais ou menos assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas noitadas Ficadas erradas O que é que ele é? Haja corírio preço Olho verdeiro Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja corírio preço Olho verdeiro Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Guilherme Bebuto Boa Guilherme Boa Guilherme Boa Guilherme Boa Guilherme Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas As coisas que sua boca fala Seu coração Bebidas Boitadas Ficadas Erradas E aí? Haja corírio preço Olho vermelho Não Assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Se não voltar Se não voltar Se não voltar Mário Fernandes Mateus e calma Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando Olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo É uma chance e calma É o basic um, dois, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto mais Assim ó, olha eu correndo na casa do Nunca Mais Olha eu me atrapando na cama do Nunca Mais Nunca Mais É o basiquinho do Matheus de Calvão É o Marimbenes Nunca Mais Coloca o capacete que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pás Rabi que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Ah, 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 ah De se apaixonar no calcó Vai com calma, bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A goiabeira chegou, bebê Chama Chama É Guilherme Venuto e Simone Mendes Você já foi em dia zero, meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente, diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar Mas o detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente, diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Simone Mendes Guilherme Benuri É sucesso, Brasil! Obrigado, meus amores! Obrigado! Coisa linda! Que honra! Chorei na vaquejada Eu chorei Arquíada É sucesso no acordeão, pra falar em vaquejada Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhã cem Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de verdade Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Ô, 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 ô E tu, bicho, ativada Passa com raiva na boeta que ela é Que a equipe se apresenta na pinta de feriade, viu? Meu compadre, o que é isso? Pelo amor de Deus, deixa de sofrer Não vou desistir dela, não, sabe? Eu gosto demais dela e eu quero fazer uma surpresa pra ela Eu preciso de te pular comigo, tocar, a gente cantar Eu quero olhar nos olhos dela Amigo, quem manda é você Eu tô pronto, preparado e querendo Bora! Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebê Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente dela O maqueiro pra sofrer Chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E tu me chora demais Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais Eu juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Nunca mais É o básiquinho do later de calma É o mar e vermelho Nunca mais Nunca mais Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque senhora né Deve ser porque você passou um pouco com ela né Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sim Eu vou não chorar Pois é Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra matramatizar Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra matramatizar Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra matramatizar Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra matramatizar Fui lá e traumatizei Pronto Descobrimos Como insegura nasce V denen Eu não cuidei Depois o 아니고 Bom, eułączi Pra cuidar Audiojungle 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 Chorei Na vaquejada eu chorei Henrique Henrique Assis do acordeão pra falar em vaquejada Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhã cem Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de dentro Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada basicamente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Mas já lembrei Chorei, chorei, chorei Saudades da minha moneira Chorei Vôo, vôo Vitor, bicho ótimo Passa com raiva na manhã, clandica A equipe se apresenta na pinta de feriade, viu? É o compadre, o que é isso? Pelo amor de Deus, deixa de sofrimento Eu vou desistir dela, meu filho Gosto demais dela em mim Eu quero fazer uma surpresa pra ela Eu preciso de te pular comigo, tocar, a gente cantar Eu quero olhar nos olhos dela Amigo, quem manda é você Eu tô pronto, preparado e querendo Bora! Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebê A cura do mar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente dela O maqueiro pra sofrer Chorei na maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Que sticks, no meu Chorei, 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 chorei Eu tô na maquejada, eu chorei E tu me show de má Decide Yes, 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 yes Dizemos no meu Chorei, 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 chorei Dizemos no meu Chorei, 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 chorei 하지-me Durarte da minha morena, chorei Eu posso te agradecer Dizemos no meu Chorei, 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 chorei notifications, 42 Perquè, nahi mı, zero,êmement Obrigado.